Para mim, o Marcelino foi um homem que se inconformou com as injustiças que via no mundo e resolveu fazer a diferença. Enquanto vivia esse propósito, ele contagiou outras pessoas a seguirem seus passos e também fazer a diferença no mundo. E até hoje, seguimos fazendo e seguindo os exemplos de Marcelino.